Vem aqui comigo, Kesley, porque aí a gente de repente já vai dividindo tela se tiver necessidade, porque presta atenção nessa notícia, viu? Na sessão plenária de hoje da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, foi citada a nossa cobertura aqui do Cidade Alerta sobre a morte de Fábio dos Santos, homem de 29 anos, em situação de rua, que teve o atendimento do SAMU negado ao vivo e morreu dias depois no hospital Nestopiva. Foi citado o trecho que cobre melhores condições para essas pessoas que são invisibilizadas e a entrevista do repórter Marcos Couto com o Movimento Nacional da População de Rua. O pronunciamento do deputado Irã Barbosa, do PT, que cobrou do Estado políticas públicas para a população de rua. Fábio dos Santos estava no bairro Grageru, precisando de atendimento médico desde as 6 horas da manhã e só foi atendido na quarta ida do SAMU ao local, depois de mostrarmos ao vivo a situação precária dele. A espera pelo atendimento durou 14 horas e o laudo da morte sugere que a vítima tinha tuberculose, mas a família contesta a informação. A gente vai acompanhar agora o trecho desse pronunciamento na Alese. Eu estive numa reunião, participei, recebi lá no meu gabinete, uma reunião com representantes da população em situação de rua no Estado de Sergipe e também com defensores e entidades que abraçam a luta e a causa das pessoas em situação de rua aqui no nosso Estado. E eu queria, na manhã de hoje, fazer um apelo aqui ao governador e, evidentemente, às secretarias afeitas a esse tema, no sentido de que nós precisamos fazer... Sergipe precisa ter política para tirar da invisibilidade essas pessoas em situação de rua. Nós precisamos ter, pelo menos, um mapeamento dessas pessoas, porque não existe formulação de política pública sem que haja a identificação da situação. Em Sergipe, nós não temos as informações necessárias. Por isso, eu faço aqui um apelo, já evidentemente estou colocando como indicação, mas faço um apelo para que a estrutura do nosso governo, do governo do Estado de Sergipe, possa garantir o levantamento da população em situação de rua. E eu queria aproveitar a oportunidade para apresentar aqui aos deputados uma reportagem que saiu colocando exatamente o que é que gera no nosso Estado em função da falta de uma política voltada para essas pessoas. A morte do homem em situação de rua, Fábio Santos, de 29 anos, levanta uma questão social que é dramática em todo o país. O abandono e a falta de assistência para muitos... Logo em seguida, a minha fala, o Marcos Couto entrevista os representantes do Movimento Nacional da População de Rua em Sergipe. E em seguida, depois dos parlamentares assistirem a reportagem, o deputado Irã Barbosa cobra políticas públicas para a população de rua. Agora é a hora de a gente fazer valer a lei e que todos saibam, eles são pessoas humanas e respeitem eles. Fica aí o alerta e também a reivindicação da população em situação de rua, do movimento nacional, dos apoiadores dessa luta, para que o governo do Estado de Sergipe procure tomar as providências no sentido de assegurar que essas pessoas figurem no mapa, no mapeamento das necessidades do nosso Estado e nós possamos ter políticas públicas voltadas para elas. Minha gente, é muito importante essa fala. Eu agradeço ao deputado Irã Barbosa pela citação do Cidade Alerta na Assembleia Legislativa de Sergipe e ao Movimento Nacional da População de Rua em Sergipe pelo comprometimento social. A citação é um reconhecimento do nosso compromisso com o jornalismo popular como mecanismo de denúncia, cobrança e fiscalização dos órgãos públicos. Reforço que não conseguiríamos ser a voz da população sergipana sem essa aliança que já formamos com o povo sergipano. E é de extrema importância termos parlamentares e movimentos sociais como aliados nessa luta, nesse processo de cobrança. Como sempre digo aqui, o estigma de sensacionalista não nos cabe. Aqui promovemos sensações e que elas sejam transformadoras. Jornalismo popular é dar voz aos silenciados. Que sejamos um mecanismo de justiça.